Olha galera, o Psyll jogando comigo no CSGO Tá gravando agora, Psyll Tá gravando o que? Tá gravando, cara, é o OBS Ah, só medo O caminhão tombou! Tá ligado, tá ligado Deixa eu arrumar a tela aqui, peraí A tela tá... Ele tá... Ele não tá esticando a tela, redimensionar É... Aqui Pronto Deixa eu botar, bota aqui Psyll, Psyll, fala aí Psyll O macaco O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não é, cara... Não, mano, eu fico besta, velho Realmente é o cara mesmo, mano Tá vendo que nós, porra Realmente é o Psyll mesmo, cara A voz é exatamente igual E o que ele fala O que ele fala não muda, porra Tá ligado? Por exemplo, não é gravação de áudio De vários podcast É, é o cara meu, po O que é isso, mano? Ai, meu amor Ô, 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 Psyll O que que você acha do Deleira Limita? Ó lá, já ficou quieto Ah, ele morreu Deleira Limita, Deleira é tudo, mano Tudo é do mesmo jeito Mesmo problema que ele tem, né? Tá ou não? Tensura Pergunta besta pra zoar Deleira mesmo E o Psyll Ah, não deu Psyll, 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 Psyll Psyll, Psyll Psyll, Psyll Psyll, Psyll Psyll, Psyll Ihri injh espfff Ihri injh Ihri new Ihri new Ihri new Ihri new Ihri new Ihri new izza Ihri new Ihri new Olha lá o cara me chamando de hack Top 1 deles é acho shits Ah, sai fora pson Essas horas me chamando de hack Eu vou parar no Youtube, hein? Vou colocar no Youtube, hein? Chamando de hack centro de hack eu não sou tão bom assim não Não morre man, os cara não morre não velho, ele tem que parar nos dois e os dois não morreram. É de fato ela tá mais fraca né. Renan Albino, Renan Albino, Renan é Albino. Ah que maravilhoso. Renan é Albino, Renan é Albino, Renan é Albino. Renan é Albino, Renan é Albino. É Albino, Albino, Renan, Renan é Albino. Vamo me olhando. Quem que tá ali olhando agora, Psyu? O caminhão tombou. Que macaco. O caminhão tombou, Renan chupou. Meu Deus cara, é maravilhoso. Realmente é o Psyu cara. Eu fico surpreso, de ter a surpresa de esse cara aparecer assim velho. Vamo lá. É o de Leira, Psyu, Psyu, Psyu. Vamos lá. Vamo lá. Azul. Vamo lá. E meu velho Zorg. Tô jogando muito mal, mano. Ô, Lili, ô, psiu, cadê tu, mano? Morreu? Caralho, quase. Tô jogando muito mal. Ó lá. Puta. Mano, bora, Tim, bora, Tim, acorda, 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 morreu mamando, hein? Macaco. Aguenta não. Aí, ó. E o isqueiro, faz o isqueiro. Podas! Eu fiz isso mesmo, velho. Puta merda, velho. O cara tá jogando comigo, mano. Puta que coisa. Tô surpreso, meu amigo. Que sorte, velho. Não é gravação, pô. Se fosse gravação... Ô, ô, psiu. Let's go, let's go. Ó. Ô, psiu. Tô tem quantos anos, cara? R$32. 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 Comecei a jogar CS igual agora, foi? Tá bom, hein? Jói. Faz um canal no YouTube, cara. Vai ficar famoso. Tô surpreso, velho. Eu sou fã desse cara. Esse cara é foda pra caralho. O cara usa a doença dele pra fazer rumor, porra. Obrigado? Por isso que eu demiro tanto esse cara, mano. O cara tá jogando comigo aqui, velho. É uma surpresa. Surpresa muito grande. É a luz do meu dia. Morreu, acho que morreu. Só tem eu e outra pessoa lá. Contra o time inteiro. Vamos jogar? Vamos jogar, Júnior. Vamos jogar. Passou um lindo, foi? Passou. Ah, mentira. Um cara plantou do outro lado e o outro veio me... 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 melhor. Boa, Marfim. Adicionei. Muito obrigado. Adicionei também. Tá, ô... Se tu não quer mandar o zap, porra. Esqueci o seu de ar. Manda o zap aí, mano. Manda o Instagram, sei lá. Qualquer rede social sua. Tem ar já. Se ele mandar, vai ter spam. Os caras que estão jogando. 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 Todo mundo veio o B, velho. Todo mundo veio o B, eu sabia. Os caras que estão jogando. Os caras que estão jogando. E não é gravado essa porra mano, é ele mesmo falando, é isso que eu fico impressionado, não é gravado tá ligado, sempre é certo quando é gravação, mas é o cara mesmo falando Não tem nem o vento bróxico, não é ele não, é cara, tem que ir, nossa não é Vamos lá, cagou rampa Ah, ele tá da caixa de cimento, viu Vindo A bomba tá no ar Aqui, o, o O, o psiu Fala ai cara, nunca pô Oi, fala Manda seu zap ai pô, nestinha Como faz isso? Vai no, aperta, segura o botão tab, ai você, você clica com o botão de, é, o botão do, do botão do mouse seu de atirar, ai você vai lá no meu nome, ai vai ter um bagulhinho ver e perfil da comunidade, você clica ali e me adiciona pô Vai ter um botão de respeito adicionar amigo Vai ter um botão de respeito adicionar amigo Ai sim Ai sim Só que o perfil dele ó, é, ele criou agora pô Eu não sei Me entenda não, o Nossa, ele não criou o perfil da comunidade esteinha, tá Tá ligado? É, ele não tem o perfil da comunidade esteinha, pô Tá ligado? É, mano, e parece que você não tem o perfil da comunidade esteinha, pô Tá ligado? Não sei como você conseguiu jogar, mano, mas é foda, velho Vou botar no youtube esse vídeo, velho É nóis Tchau 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 Tchau